Olá, muitíssimo bem-vindo ao vídeo, Maicon por aqui mais uma vez. Espero que você esteja bem, honestamente. Hoje vou exibir, vou mostrar a você duas novas plataformas de afiliados que você pode começar a trabalhar aqui no Brasil. Uma plataforma, você terá que solicitar a afiliação para o produtor. Ela está em desenvolvimento. A outra, você já consegue se afiliar. Então, sem enrolação, se você já gosta dessa proposta, inscreva-se no canal e deixe seu like. E vem comigo para a tela do meu computador. Bora lá! Isso aí, pessoal. Eu estou aqui com duas plataformas novas de afiliados onde você pode começar a trabalhar, entendeu? A primeira é essa aqui, participa da Arias Axis. Está vendo aqui? E crie sua própria loja virtual. É AriasAx.com E aqui, pessoal, tem como você se afiliar a produtos também, entendeu? Tem como você montar a sua loja e tem como você se afiliar a produtos, entendeu? Vou deixar o link dessas duas plataformas aqui abaixo do vídeo para você chegar aqui facilmente. Somos uma marca jovem e existimos para despertar diferentes versões. Você lê, assista aqui esse vídeo. AriasAx, está vendo? Confira o passo a passo e monto sua loja, faça seu cadastro, complete seu perfil e tal. Você lê aqui com cuidado. Eu não vou ler tudo, né, pessoal? Porque não tem necessidade. Aqui, ó. O que é a Axis? O programa de afiliados que possibilita a criação de lojas virtuais por parceiros para vender produtos Axis e conquistar uma renda extra sem sair de casa. Está vendo? Aqui tem como se afiliar. Olha aqui, ó. Vai ter todas as regras aqui e tal. Vamos vir aqui já, ó. Criar loja. Cliquei em criar loja. Você vai preencher tudo aqui. Eu vou preencher e retorno aqui. Pronto. Preencheu tudo aqui, ó, pessoal. Eu já preenchi aqui rapidamente. É muito fácil, muito simples. Vem em próximo. Pronto. Aqui você vai colocar o seu CEP daí. Pua, né? Já completou aqui, ó. Adicionar. Após você preencher, ó, seu cadastro foi realizado com sucesso. Aguarde sua aprovação. Ela chegará no seu e-mail. Pronto, pessoal. Eu entrei aqui no e-mail já. Nem precisa guardar nada. E olha aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Acessar a minha loja. Já vou ser direcionado aqui, ó. Agora vou colocar o meu e-mail aqui. E vou colocar a minha senha. Lembrar-me não entrar. E vamos verificar aqui os produtos, pessoal. Ó, chegando aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, painel, visitas da loja, vendas por mês. Aqui é a quantidade que você terá de vendas ao mês. Plataforma clara, ó. Ninguém encontra dificuldade aqui de ler, ó. Meu perfil, dados pessoais, dados financeiros aqui, ó. Não coloquei ainda. Acompanhamento, ó. INSS. Você tem que informar aqui também o INSS. Se você já recolhe algum valor de contribuição INSS, favor anexar um comprovante válido de informar até o quinto dia útil do mês vigente. O valor da contribuição do INSS. É importante isso aqui, entendeu, pessoal? Painel aqui, ô, eu estava, né? Loja virtual. Configurar loja, ó. Minha lojinha, que você consegue configurar a sua loja, ó. Área Zax, área Zax, ó. Tá vendo? Minha vitrine. E olha aqui os produtos que tem, pessoal. 4 de 30 produtos adicionados. Como ela é nova, né? Certamente é nova essa plataforma aqui. Você não vai achar muitos produtos, entendeu? Mas pelo que tem aqui, ó. Sandália, sapato, tá vendo, pessoal? Chinelo, ó. Chinelo. Ó, bastante sandália. Não sei porquê, eu acho que é porque eu estou na área de sandália, ó. No momento só tem a área de sandália, tá vendo, ó. Bolsa também, meias, ó. 30 produtos. Vamos ver aqui, loja virtual. Divulgar, ó. Aqui ao lado, no painel, ó. Divulgar, tá vendo? Vamos clicar aqui. Área Zax, tal, tal, tal. Link, gerar. Aqui é pra gerar o link, ó. Copia o link do produto que você quer divulgar. Clique em gerar. E copia o segundo link aqui, ó. Muito simples. Plataforma parece boa, pessoal. Pra início, muito bom, entendeu? O material. Aqui vai ter o material, ó. 5 gatilhos de vendas. Logo. Ó, tem as logo aqui, ó. Dá pra você fazer o download aqui, ó. Logo 1. Logo 2. Vamos fazer o download aqui pra ver? Ó, é logo da Zax, ó. Tá vendo? Essa é a nova plataforma de afiliados, pessoal. Certamente eles vão inserir mais produtos aqui futuramente, entendeu? Não deixe de realizar o seu cadastro. Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Ó, influenciador aqui. Treinamento, ó. Tem até treinamento aqui, ó. 4 cursos pra você aprender sobre marketing e vendas. É... Dá pra você baixar o curso, ó. Aprenda mais. Explorando aqui essa plataforma, pessoal. Nova plataforma de afiliados. Mensagens aqui, ó. Tá indicação. Link de indicação, né? Ó, aqui é link de indicação. Da Zax e tal. Vendas indicadas, ó. Venda total. Lucro total aqui. Do 1 do 11 de 2023 a 7 do 11 de 2023. Que é quando eu realizei o cadastro, que foi agora. Loja virtual. Minha vitrine. Meus produtos, ó. Resultado de busca, 100 produtos tem aqui, ó. E daí, para começar a vender, pessoal, é muito simples. Vai vir aqui, ó. Vender, tá vendo? Cliquei aqui em vender, ó. Habilitei aqui, ó. Atualizado com sucesso aqui em cima, tá vendo? Já foi atualizado. Cliquei aqui em vendendo, ó. Vender. Habilitei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá tem três botões. Detalhes do produto, tá vendo? Cliquei em detalhes. Descrição completa do produto. Conforto, praticidade estilo, nosso super lançamento. A babuxa de Zax, xodó. É uma sandália, ó. Tá vendo? Detalhes. Vender. Vim aqui em vender. É, para pegar o link é simples, ó. Habilito aqui em vender. Aqui está meu link, ó. Copiei o link. Link copiado, né? Abri aqui no navegador para ver. Ó, pessoal. Daí aqui a pessoa vai para a loja, ó. Eu abri o link numa nova aba, ó. E a pessoa vai para a loja da Zax, ó. Dá para você começar a divulgar. Dá para fazer review também no YouTube. Dá para fazer tráfego pago, creio eu. Ó, baby infantil calçados. Ó, calçado. Tem mais calçados aqui, ó. Tapetes, slides, sandálias, rasteirinha. Acessórios. Vamos ver aqui em acessórios para darmos uma olhada. Ó, tem bolsas. Tá vendo? Bastante produto feminino, ó. Ó, embalagem ecológica. Zax meia, ó. Zax meia, tá vendo? É, não tem muitos produtos, né, pessoal? Outlet, ó. Infantil, sustentabilidade. Mais calçados, né? Sapatos, ó. Tratorados. Vamos ver aqui. É, a loja parece ser para produtos femininos. Mas você pode se afiliar, entendeu? Ó, aqui ao lado vai ter o produto, a sandália, ó. Tipo de produto. Camanho. Tá vendo? Cor. Você pode se afiliar, entendeu? Você divulgando o seu link de afiliados e a pessoa entrando aqui e comprando, você ganhará a sua comissão. Tá vendo aqui? Plataforma muito simples, pessoal. Para você se afiliar aí no momento, ó. Só vem aqui, ó. Loja virtual. Minha vitrine, ó. Aqui vai ter os produtos que você pode divulgar, ó. Vender. Só habilita aqui vender, ó. Link do produto. Copia aqui o link do produto. Joga aqui no novo navegador. Você pode encurtar o link no Bitly, logicamente. E, ó. Aqui tá o produto, ó. A pessoa comprando. Você vai ganhar a comissão, entendeu? É, pessoal. Lojinha aqui para começar a salvar vitrine, ó. Tá vendo aqui em cima, ó. Salvar vitrine. Atualizado com sucesso. Salvei a vitrine. Tudo aqui, muito claro, pessoal. Só vocês entrarem aqui e interagirem. Entendeu? Muito simples. Ir para a loja, ó. Cliquei lá, ó. Ir para a loja. Minha lojinha. Cheguei aqui na minha lojinha, ó, pessoal. Que eu havia salvado a vitrine, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a minha lojinha, ó. Posso alterar minha loja. Aqui vai ter todas as perguntas, ó. Que você está buscando, ó. Tá vendo? Como divulgar link de produtos, ó. Aqui vai ter, ó. Loja virtual. Divulgar. Gerar link. Tem um limite selecionado. Como posso acompanhar minhas vendas. Os dados de vendas são atualizados. O seu painel é 6 às 18. Considerando as vendas já faturadas. Aqui vai ter todas as perguntas. Aqui na FAQ, ó. Aqui abaixo, ó. No painel ao lado, tá vendo? Vai ter todas as informações. Essa é a nova plataforma de afiliados. E-commerce. Nova plataforma. Tem essa aqui também, ó, pessoal. Que eu quero mostrar. Que eu falei que é duas plataformas, né. Que é a Green aqui, ó. Só que essa plataforma aqui. Não tem como. Não tem vitrine de afiliados, entendeu? Você terá que aguardar a vitrine ser disponibilizada. Ou entrar em contato com o produtor. Como era anteriormente a QI-Fi. Lembra a QI-Fi? Que você tinha que entrar em contato com o produtor. Para trabalhar como afiliado, né. Aqui, ó. Trabalho como afiliados e co-produtores. Eu já realizei o cadastro. Você realiza um cadastro aí também. E já deixa seu cadastro pronto. Porque quando liberar a vitrine de afiliados, seu cadastro já estará pronto, entendeu? Você vem aqui, ó. Criar conta grátis. Que você vai preencher bem rapidinho. Aí você vai vir aqui, ó. Para o painel aqui, ó. Dashboard. Está vendo? Vendas, ó. Minhas vendas. Ó, está vendo? Aqui vai ter suas vendas. Relatório. Claro, eu não realizei nenhuma venda ainda, ó. Checkout. Funil de checkout. Está vendo, ó. Produtos. Como eu falei, não tem produtos, ó. Nenhum produto foi encontrado. É indispensável você entrar em contato com o produtor, entendeu? Links, ó. Para ele disponibilizar o produto para você. Tem muitos produtos aqui já. Há vários produtos hospedados aqui. Só que não está disponível a vitrine, entendeu? Essas são as duas novas plataformas de afiliado aqui no Brasil. Não deixe de cadastrar nela. Essa aqui é a Green, ó. Só você procurar aqui no Google, aqui, ó. Green Afiliados. A plataforma de pagamento simples. Está vendo, ó. Você clica aqui. Você já vai para a plataforma e já realiza o cadastro. Muito simples. Essas são as duas plataformas para você trabalhar como afiliado. Duas novas plataformas aqui no Brasil. Não deixe de inscrever-se no canal e deixar o seu like. E se você já conhecia essas plataformas, comenta aqui abaixo. Deixe seu comentário. E, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. E não deixe de assistir esses outros vídeos no YouTube, aí, ó. Eu trago muito conteúdo aqui. Deus abençoe a sua existência. Até o próximo vídeo. Tchau.